5 dicas de perfumes para você usar no calor extremo, mas que tem bom desempenho e são baratos. Peguei perfumes nacionais e importados aqui, um importado só, tá? Todos eles com custo-benefício bacana, aquele desempenho que você gosta, todos eles com aquele aspecto termoativado que é importante para os dias quentes, refrescantes e de estilos diferentes, para você ter opções aqui para o que você precisar. Ficou curioso? Quer ver que perfumes são esses? Vem comigo, depois da vinheta eu volto para te explicar. Bom, isso é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marius Maciel, sou o canal Meu Perfume, onde a gente fala de perfumaria com foco em custo-benefício há mais de 3 anos na internet, construindo um conteúdo sólido, com dicas verdadeiras, realmente testadas por mim, seja com parcerias ou não, a minha verdade é a verdade do que o cheiro me traz do perfume. Eu conto com a credibilidade que vocês depositam no meu conteúdo e no que eu faço aqui para apresentar para vocês dicas interessantes de perfumes, sempre com um foco, com uma atenção especial no custo-benefício, mas dicas interessantes de bons produtos para somar nas coleções de vocês. Eu tenho certeza que esse conteúdo é muito útil e vai te ajudar muito na escolha do seu próximo perfume. Então vem comigo, vai lá embaixo e já se inscreve no canal se não for inscrito, dá o like no vídeo, que o like é muito importante, e se quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro, é bem baratinho e você vai ter acesso aos vídeos antes de todo mundo e o seu comentário vai estar destacado com um selinho especial aqui na descrição do vídeo e além disso, no final do vídeo, o nome dos apoiadores aparece no canal também, beleza? Vamos lá! Cinco dicas de perfumes bem diferentes, todos com preço bacana, todos eles abaixo, R$200, alguns bem abaixo, inclusive, com aspectos, com propostas bem diferentes, tá? Vem comigo! Primeiro esse daqui, da Goal Man, o Goal Pulse, para quem gosta de perfumes amadeirados e esverdeados, tá? Ele vai trazer esse aspecto para você, vai misturar ali notas herbais verdes levemente umedecidas com uma base mais amadeirada, marcada por madeiras um pouco mais rústicas, até um pouquinho mais brutas em alguns momentos, mas é um perfume para usar como assinatura, tá? Bem barato, bem fácil de usar e apesar de ser um perfume amadeirado, é um perfume mais vibrante na pele e que tem aquele aspecto do termoativado, a sua pele esquentou, ele ganha mais desempenho. Não que ele seja fraco, é um perfume que tem um desempenho já bom desde o começo. Com relação à projeção dele, uma hora de projeção moderada e uma fixação de 6 a 7 horas também moderada, mas se você pegar mais calor, você transpirar um pouco, a sua pele esquentar mais, ele também ganha mais potência, fica um pouco mais destacado, sempre carregando esses dois momentos. Primeira parte dele esverdeado, levemente úmido, um pouquinho mais geladinho, depois ele vai migrando para um amadeirado mais intenso e mais rústico, mas sempre nessa proposta bem masculina, bem moderna, um perfume bem moderno, sem doçura para quem quer um perfume assinatura, que seja mais exclusivo, um pouco mais diferente e quer algo barato para o dia a dia. A Goulmé não é parceira hoje do canal, mas eu tinha cupom de desconto com eles e vou deixar na descrição do vídeo, se estiver ativo ainda, vale muito a pena porque era um desconto muito bom. Os perfumes já são bem baratos e o cupom dá uma ajuda bem legal também para conhecer os perfumes da marca, que tem produtos além de perfumaria, cuidado masculino, bálsamo de barba, produtos por cabelo também, eles têm uma linha de cuidados masculinos bem completa, tá? Outra marca que eu gosto de falar aqui no canal, que é uma marca de low cost que tem bons produtos é a Eudora, e um dos que eu mais gosto é esse aqui, o Eudora H Aqua, esse perfume é muito bom, eu realmente gosto e gosto muito dele, ele é tipo uma espécie, vamos lá, de Quasar Ice com um desempenho um pouquinho mais úmido e um pouquinho mais aguado, um pouquinho mais umedecido e um pouquinho mais diluído. Ele também é mais barato que o Quasar, tem um desempenho legal, parecido, vai fixar na pele umas seis horas também, vai projetar por uma hora, um pouquinho acima do moderado, ele é um perfume um pouquinho mais vibrante, é um perfume com aspecto levemente adocicado também, então ele mistura essa parte aquática com alguns momentos mais abaunilhados, um pouquinho mais adocicados. Não é doce, mas ele é um pouquinho mais adocicado, você sente esse acorde um pouco mais adocicado envolvendo o coração do perfume que é mais aquático e esse toque amadeirado que ele tem de base é bem, bem sutil, você vai ficar mais nesse aspecto praiano, só que não o praiano salgado, do Calone, é um praiano mais adocicado, tipo do Invictus, não é parecido, não é contratipo, nada parecido, mas é nessa proposta de aquático levemente doce, uma pegada mais jovem, mais descolada para a prática esportiva, para a academia, para a faculdade, para quem estuda na parte da manhã, para quem trabalha em ambientes um pouco mais quentes e quer um perfume mais refrescante, mas não quer algo muito pesado, ele tem tudo isso num custo-benefício muito bom. Não tenho parceria com ninguém da Eudora, nem com o canal oficial, nem com nenhum consultor, mas já é um perfume que tem um custo-benefício bem bacana e volta e meia tem alguma promoção no aplicativo da Eudora que você pega ele com preço mais baixo. Bom perfume para usar no dia a dia com uma assinatura, especialmente em regiões muito quentes, tá? Uma dica bacana aqui que eu uso bastante dos meus perfumes aqui da minha coleção. Se você quiser algo muito mais chique, muito mais refinado, quer mais desempenho também, um perfume que vai fixar muito mais, ele vai passar de 9 horas, eu tenho uma dica legal para vocês que é esse aqui, que é lançamento da Asa Parfums, que é o Vibration, que é contratipo do Vibrato, que é um perfume de nicho, caríssimo, 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 e aí a Asa Parfums foi lá e fez um contratipo dele, que é um perfume feito para ter o cheiro mais parecido possível, tá? Aqui você vai ter um perfume cítrico, com uma base amadeirada macia e sempre um perfume acetinado, tá? A própria Asa Parfums descreve ele como polvoroso, como atalcado, eu não vejo assim. Nos testes que eu fiz com ele, eu senti que é um toque mais seco na pele, mas não é o seco do pó, não é o polvoroso, não é o atalcado, é mais como uma seda, é algo mais macio, é algo que você toca e sente a fluidez das notas, ele te passa muito esse aspecto de seda. Isso porque ele tem acordes florais, especialmente na primeira parte do perfume, até a base, na primeira parte ali, as primeiras 3, 4 horas, o acorde floral envolve bem o perfume e você sente aquela textura de pétala de flor que é bem macia, que é aveludado, que é sedoso. Você concentra isso bem no perfume, depois é que ele vai carregar para essa base um pouco mais fechada, um pouquinho mais intensa, tá? Também um perfume com um adocicado leve, ainda mais leve do que o próprio Aqua, é um perfume com um aspecto muito mais chique, muito mais adulto, mais refinado, por uma ocasião especial para quem trabalha em um ambiente que exige uma postura melhor, que é um perfume que passe mais sofisticação, muito mais exclusividade, que passe muito mais qualidade e também tem muito mais desempenho, tá? Na minha pele ele fixou ali quase 9 horas, que para um perfume assim tão leve é um resultado muito, muito bom mesmo, e uma projeção de 2 horas um pouco acima do moderado. Não é um perfume bombástico, mas é um perfume que se comporta bem, te envelopa bem, você vai ser percebido por muito tempo, porque além dele ter um desempenho bom, ele tem um acorde, um cheiro mesmo, que é mais peculiar, que as pessoas reconhecem que não é um cheiro natural que acontece no ambiente, é algo bem trabalhado, não é um cheiro acidental, é isso que eu estou dizendo, não vai ser confundido com nada. Ele tem um aspecto de construção bem único nessa mistura das flores com um acorde amadeirado, com um acorde cítrico na primeira parte do perfume, que é bem intenso, mas não é aquele cítrico suculento da fruta e muito menos um cítrico afiado. Você sente um cítrico ali, mas sempre bem envolvido, bem arredondado nesse aspecto sedoso das pétalas de flores. Perfume chiquérrimo, muito bem construído, de altíssima qualidade e um desempenho excelente. Uma dica para quem quer um perfume para usar no calor, mas quer algo muito mais distinto e mais elegante. Isso aqui vale a pena, tem cupom de desconto e tem parceria com o canal, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link da loja e o cupom do canal para você pagar mais barato nessa fragrância. Agora vamos lá, você quer algo muito mais esportivo, que seja nessa pegada refrescante de gelar a pele mesmo. Eu tenho uma dica legal para você que é esse aqui, da Natura, o Kayak Extremo, nessa nova versão, tá? Que está muito melhor que a anterior, mas muito mesmo. Tanto no cheiro, mas principalmente a performance está muito melhor, mas muito melhor. Eu tinha o frasco antigo, tinha? Não, tenho, tá ali ainda na minha estante, quase acabando. E o desempenho dessa nova versão é muito melhor, ele fixa muito mais tempo na pele. Na minha pele ele chegou em quase 8 horas, que para um Kayak tão fresco assim, quase gelado, é um resultado bem impressionante. Perfume barato, que vai custar ali perto de 100 reais com o cupom do canal lá na Natura. É um perfume com esse aspecto mais esportivo, leve, tem madeiras, mas são madeiras brancas, bem claras, não muito duras, não muito intensas também. E aquele acorde aquático da saída, que é bem tradicional do Kayak, porém aqui mais gelado, mais energético e bastante termoativado. Se esquentar durante o dia, você pegar um pouco mais de calor, a sua pele esquentar mais, ou se você transpirar, o perfume fica ainda mais intenso de quando você borrifou ele. Ele reacende com bastante força, é um perfume bem termoativado. Nesse aspecto aquático, uma pegada que mescla bem uma saída ali, mais jovem, mais descolada, mas uma evolução que vai caminhando lentamente para uma madeirada um pouquinho mais formal, tipo uma espécie de Kamax, mais refrescante, mais leve e um pouco mais jovem. Essa que é a pegada. O perfume é realmente excelente, essa reformulação ficou muito boa, mas assim, um ganho extraordinário. O perfume novo é muito melhor que o antigo, que era um bom perfume, mas tinha uma performance bem apagada. Resolveram isso, tem um desempenho excelente, recomendo demais essa nova versão do Kayak Extremo, que você consegue lá na Natura, ou trava-língua difícil de falar esse, com o cupom do canal lá no Espaço Natura do Leandro, tá? Não sei se está disponível, não sei se está em promoção, mas de qualquer forma, o cupom vale para os perfumes mesmo, os que não estão em promoção. E para quem quiser um importado, eu tenho uma dica de bom custo-benefício, numa pegada floral bem limpa, de uma fragrância, de uma grife, de uma marca bem conhecida, que é esse aqui, o Silversante Piri, de Jacques Bogart, ou de Jacques Bogart, como você preferir. Ele tem o DNA do Silversante, porém aqui muito, muito menos doce, num acorde mais floral, especialmente uma flor mais limpa como o Neroli, que vai te trazer esse acorde de limpeza, de pós-banho, refrescante, confortável. Depois é que ele vai evoluir para o frutado, levemente mais doce e um pouquinho mais intenso. Mas assim, muito menos doce do que o Silversante tradicional, que o intenso, ou ainda que o Midnight. É um perfume para você usar no calor, com bom desempenho. Na minha pele ele fica em torno de 7 horas, 7 horas e um pouquinho, e projeta bem por uma hora e meia, de forma expansiva, tá? É um perfume que se desprende fácil de você, especialmente em dias mais quentes, mas não vai se estender muito. Depois de 4 horas, ele já está bem rente à pele. Então ele é volátil, se dissipa rapidamente, vai fixar até umas 7 horas, 6 horas e meia, mas depois da quarta hora ele já está bem mais fraco na pele e é bom reaplicar. Mas é um perfume importado, de boa qualidade, que você consegue num precinho bacana. Esse aqui eu sei que tem na ABM Imports, que é parceiro do canal e tem cupom de desconto, mas você compra aonde você quiser. É só uma loja que eu tenho confiança que vai te entregar um produto original, lacrado e de excelente qualidade. Bom perfume para quem gosta daqueles florais mais limpos, com aquele cheiro de homem bem cuidado, pós-banho, tipo que vai sentir aquele cheiro que vai te lembrar um sabonete, mas nada muito aveludado, nada muito nessa pegada de atalcado. É um sabão, um sabonete de produto de limpeza masculino. É bem legal o perfume. Ele tem esse DNA do Silversente preservado, porém bem discreto, é segundo plano. Então se você tem os outros perfumes da linha, ele de fato é um perfume bem diferente, uma pegada bem diferente, que vai te trazer uma fragrância para usar nesses dias mais quentes, importado, de boa qualidade, com bom desempenho também. Gostou das dicas? Então volta de novo com a manhã, às 11h30 da manhã, para mais um vídeo falando de perfumaria. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.